Uma nova análise de dados descobriu que a luz solar filtrada pelas nuvens de Vênus poderia ser usada na fotossíntese e que as condições químicas são potencialmente favoráveis ao crescimento de micro-organismos. A conclusão é de um estudo sobre o potencial para a obtenção de energia a partir da luz solar, a fototrofia nas nuvens de Vênus. De acordo com Rakesh Mogul, principal autor do estudo, a fotossíntese pode ocorrer 24 horas por dia nas nuvens de Vênus, com as nuvens do meio e as mais baixas recebendo energia solar semelhante à da superfície da Terra. A equipe descobriu que a fotossíntese pode continuar durante a noite devido à energia térmica ou infravermelha proveniente da superfície e da atmosfera. Nesse hábitat, a energia da luz poderia fornecer aos micro-organismos fotossintéticos amplas oportunidades de diversificação nas camadas das nuvens. Tanto a radiação solar quanto a térmica nas nuvens de Vênus possuem comprimentos de onda de luz que podem ser absorvidos pelos pigmentos fotossintéticos encontrados na Terra. O estudo também descobriu que, após filtrar pela atmosfera venusiana, o espalhamento e a absorção eliminam a luz do Sol de grande parte da radiação ultravioleta, que é potencialmente prejudicial à vida, um benefício semelhante ao da camada de ozônio na Terra. Para avaliar o potencial fotossintético noturno por meio da energia térmica, Mogul e sua equipe compararam os fluxos de fótons subindo da atmosfera e da superfície quente de Vênus com os fluxos de fótons medidos em hábitats de baixa luminosidade na Terra, como fontes hidrotermais. Essas comparações mostraram que os fluxos de fótons da atmosfera e da superfície de Vênus excedem os fluxos medidos nesses ambientes no nosso planeta. Embora um relatório recente tenha concluído que as nuvens de Vênus eram muito secas para suportar a vida terrestre, Mogul e sua equipe descobriram que as condições químicas das nuvens poderiam ser parcialmente compostas por formas neutralizadas de ácido sulfúrico, como o bisulfato de amônio. Essas condições químicas possibilitariam mais água que a de cálculos anteriores e acidez muito mais baixas quando comparadas aos modelos atuais de Vênus. Acreditamos que as nuvens de Vênus seriam um grande alvo para a habitabilidade ou missões de detecção de vida, como as atualmente planejadas para Marte e a Lua Europa, disse o pesquisador. Em 2020, a possível descoberta de fosfina em Vênus renovou a possibilidade de existir vida microbiana no planeta. Fosfina é um gás que pode ser produzido em laboratório, mas na maioria das vezes ocorre por meio de processo biológico. Esta possível evidência foi contestada por outros cientistas, mas reafirmada pelos autores do estudo original. Só o tempo e novas pesquisas poderão responder à pergunta que fizemos no título. Existe vida em Vênus? Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências. Vênus? Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências.